Música Seguindo nosso encontro marcado dessa semana direto aqui do posto metropolitano na cidade de Canoas conversando com o Hugo Larroque que promove essa grande atração de sexta-feira e sem dúvida alguma acho que os parceiros que tu consegue para poder realizar mas na verdade o tipo de evento que tu está promovendo nós vamos garantir a alegria para milhares de crianças um Natal melhor por isso que eles se sensibilizam e estão contigo nessa parceria Isso é importante, desde o local que a gente está aqui no posto metropolitano um carinho especial com o nosso Juarez Pitinino, empresário de sucesso ele também está conosco, está apoiando, porque a gente tem custo tem segurança, tem gerador de som, tem som, tem os fardamentos tem mídia, a gente faz cartaz, a gente faz, enfim, mas isso não importa o que importa é que nós temos os parceiros, nós temos a alegria e essa consciência de poder colocar um pouquinho de sorriso nas crianças veja bem, o ano passado a gente conseguiu atender mais de mil crianças esse ano eu quero atender mais, o ano que vem mais e mais a gente sabe que com os irmãos juntos a gente consegue muito mais a Tramontina, a Unimed, a Sarandi, o posto metropolitano tem mais aqui, olhando rapidinho, a Acústica, São Inglês da Renata a Tramontina, o Sesc da Comércio e a SEG, que é a Associação dos Colonistas Esportivos do Rio Grande do Sul também, na figura do Nelson, do Pedro, nossos parceiros lá que sempre estão conosco, emanados nessa ação social então isso é muito importante, Cláudio e obrigado também pelo carinho do teu canal de imprensa para a gente poder divulgar isso aí, todos lá essa sexta-feira, dia 16 do 12, a partir das 19 horas Futebol das Estrelas uma constelação de amigos em prol das crianças carentes Onde nós descobrimos a escalação do time da alegria? Vamos lá, rapidez, olha aqui, mais uma colinha aqui que vai enfrentar o time da esperança, é isso? Exatamente, exatamente Dá para adiantar aí a escalação do time da... Consigo, consigo, consigo Olha aqui, goleiro, nós temos mais dois ou três mas todo mundo joga, todo mundo bate uma bolinha Eu tenho o Fábio, que é o São José, foi vice-campeão da Uxha Grande goleiro É um parceiro nosso lá, o São José, a Lás também, a todas as equipes a galera do Inter, do Grêmio, do São José, do Aimoré, do Juventus, do Novo Hamburgo que seguem os seus jogadores, o jogador vem bater essa bola conosco com carinho, trazer o seu carinho Ninguém cobra nada, todo mundo vem doar um pouco da sua participação, da sua grife que é importante Cláudio Alves, que é a sua grife o nosso locutor oficial do evento o Gula Rock com as suas ideias junto com seus parceiros os parceiros, os jogadores, as celebridades e você que está aí, público, importante, vem, olha só tem o Rafa, o Rafael, campeão do Big Brother, edição número 12 vem jogar no gol, divide o gol também junto com o Cris parceiro nosso aqui, Marquinhos Canoas Gerson Silva, lateral direito Gerson Silva, da nossa unicridíssima Unimed Rezes, zagueiro do Inter, lembra? Rezes, zagueiro do Inter, jogou no Fluminense, foi o campeão brasileiro Elton Saldanha ao lado do Rezes lá vem o Rio Grande do Carvalho Castelhano, se você me ama MC Jampou Opa, outro grande Jampou é bom de bota vai para a direita ali e ainda o Sandro Coelho olha aí, baixinho esse é o garoto, joga no ataque, meio atacante esse é o garoto, o compositor, meu parceiro, nosso amigo o compositor de primeiras, gravou hits de sucesso na Rede Globo aí nas novelas, 3, 4 novelas e ainda um grande irmão o Fabiano, lembra? pode ter o direito do Inter quem não lembra do 5x2 em pleno Olímpico? Tarciso Fecha Negra vem bater essa bola conosco Tarciso Fecha Negra vem bater essa bola Arilson, vem jogar conosco Cassiano, lembra do Cassiano, centroavante do Inter centroavante que está fora do Brasil retorna para as férias para cá e fez questão de vir jogar conosco vai participar com a gente MC Chesco para a galera dar um balanço ele vem cantar um pedacinho de sucesso também vem bater essa bola conosco e ainda Marcelo Lutier entre outros, cara tem muita gente aqui é só uma prévia aqui é só uma prévia muita gente vem bater essa bola por isso que é importante você te ligar nos canais de divulgação tanto do Cláudio do Facebook do Instagram do Twitter do Cláudio como a minha fanpage Google La Roque e ainda também na laroque.com que é a fanpage oficial do Futebol das Estrelas e outros eventos confere lá fotos dos jogadores horário local tudo certinho vai estar tudo lá leva um presente gente, é de graça tem segurança tem tem bom acesso tem estacionamento o Sesc dá para o Tarso Alves ali é um lugar maravilhoso então tem segurança tem estacionamento traz um abraço também a nossa gloriosa brigada militar que vai estar conosco na figura do tenente coronel Ikeda bate uma bolinha também lateral direito coronel Ikeda aquele abraço querido ainda turma DPTC para dar um apoio ali na frente da protase que é um movimento bacana então absolutamente tem tudo para dar certo e vai dar certo para a gente colocar um sorriso no rosto das crianças e trazer fazer um pouquinho de Natal feliz para essa galerinha amanhã a gente vai destacar um pouco mais essas entidades beneficiadas com essa ação do Gula Rock e todos esses parceiros nessa grande ação que acontece nesta sexta-feira 19 horas lá na sede campestre do Sesc na Protase Alves em Porto Alegre amanhã a gente confere então as entidades beneficiadas em Porto Alegre em Porto Alegre em Porto Alegre em Porto Alegre